Uma ótima tarde pra quem tá aqui acompanhando toda a programação do SBT. Seja muito bem-vindo, trocamos de estúdio, mas a alegria é a mesma, não é verdade? SBT e você é o programa mais completo da nossa região. E me conta uma coisa, vai chegando agora no final do ano, parece que o tempo fica mais curto. Não parece? A gente tem um monte de coisa pra fazer, aquela baita lista. Ai, presente pra comprar, ai, frango pra comprar, blá blá blá. Ó, calma. Vamos falar sobre a organização do nosso tempo, tá? Pra gente conseguir ser um pouco mais produtivo sem enlouquecer. Tem quadro novo na área, Construindo Sorrisos com a doutora Paola Marconi, já, já. E antes de tudo isso, a famosa Mala da Mira que tá aqui todas as quartas-feiras com você. Ê, coisa boa, eu sei que você gosta das quartas-feiras, né? Aí, ó, se você nunca viu esse quadro, eu vou te explicar. Dentro dessa mala tem um objeto que a produção colocou e você de casa tem que adivinhar que objeto é esse. E durante o programa eu vou te dar algumas dicas. Quatro dicas, você vai anotando, elas vão fazendo sentido. E no último bloco eu vou sortear um número, tá? Vou pegar um número da nossa urna e vou telefonar pra você de casa. Você acertando o que tem dentro da mala, você ganha uma caneca dessa daqui com a sua caricatura. Caricatura do filhão, ê, muito bom, né? Pra participar é fácil, anota nosso WhatsApp que tá na telinha. Esse número aqui que você pode participar todos os dias, inclusive, às quartas da Mala da Mira. E você manda o seu nome e a sua cidade. Só isso, nome e cidade. Não precisa telefonar, não precisa chutar o que tem dentro da mala, não precisa nada. Só manda porque a nossa produção já tá lá com a caneta e o papel na mão pra anotar o seu nome, colocar na nossa urna pra você participar desde já, ok? Lembrando que o seu telefone tem que tá apto pra receber ligação também, porque a gente vai te ligar no quarto bloco. Primeira dica, elas vão ficando mais fáceis, não precisa aí ficar maluco. Calma, a Mira não está louca ainda, tá? Primeira dica, é de metal. É, a coisa que tem dentro dessa mala aqui, ela é de metal. Tá? É difícil hoje? É difícil, tá difícil. Foi a Bárbara que fez, quando a Bárbara faz é difícil. Quando sou eu que faço, é de boa, tá? Me conta aí, quantas vezes nessa semana você falou pra alguém assim, gente, meu tempo tá curto, tá curto, não tô conseguindo fazer tudo que eu preciso. Não tá dando certo. Por isso que eu vou sentar aqui, ó, porque hoje eu tenho tempo pra falar com o Pedro Navarrete, que é treinador comportamental, a respeito do nosso tempo. Tudo bom, Pedro? Tudo bom, Mira. Bem-vindo, viu? Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Prazer é nosso. Diga uma coisa, é verdade que vai chegando o fim do ano, a gente vai se desesperando e dá essa impressão de que o dia não tem 24 horas mais, tem menos. É verdade, quando você para pra pensar, parece que o tempo tá acabando, né? Parece que vai chegar o final de dezembro e você não vai ter mais tempo depois disso. É isso aí, é. Parece que a vida vai acabar em dezembro, né? Parece que a vida vai acabar, você olha pra trás, você não realizou, você não fez, você quer fazer tudo agora de uma vez. Isso gera muita preocupação e desespero nas pessoas, né? Então não é o tempo que fica mais curto, é a nossa cabeça que coloca ali uma ansiedade. Talvez foi falta de gestão do tempo anterior a isso, anterior a esse período, você não tem se organizado tão bem, que chega em momentos que você olha e fala, e agora, o que eu vou fazer? Porque o tempo vai acabar, a impressão que dá é essa. Exatamente. E nada como a gente ter tudo organizadinho, tudo bonitinho, né? Porque daí a gente consegue fazer essa gestão e daqui a pouco o Pedro, inclusive, vai passar algumas dicas pra gente de como a gente pode fazer na prática isso, né? Porque não adianta só falar, ah, não seja ansioso. A gente vai continuar sendo ansioso, mas aí a gente, pelo menos, vamos organizar essa ansiedade. Vamos organizar. Pra não deixar a gente maluca, né? Sim. Por que que a organização do tempo é tão importante assim, além disso que a gente já falou, Pedro? Mira, pensa assim comigo e o pessoal de casa também. Olha, organizar o seu dinheiro, organizar quanto você ganha por mês é importante? Claro. Sabe, saber como que você vai pagar suas contas, o que que você vai priorizar com o seu orçamento, eu não sei quanto você ganha, mas você tem que dar gestão a isso. Mas vamos supor que você perca esse dinheiro. Você pode trabalhar e ganhar mais dinheiro. Certo. E o tempo? O tempo não. O tempo você não tem como repor. Repor. Então, se gestão de dinheiro é importante, imagina gerir o tempo. Nossa, me deu agora. Agora deu, né? Perdeu, perdeu. Perdeu, perdeu. Perdeu, perdeu. É verdade. A gente não consegue voltar atrás. Não. Só aqui, na memória. Só na memória. E é louco porque o passado não existe mais, né, gente? E o futuro também não. Ou seja, só existe agora. E aí que a gente se perde, né? Porque a gente não organiza. É por isso que eu gosto muito de usar a expressão gestão no tempo. E não gestão do tempo. Porque o do tempo é muito relativo. É o passado, é o futuro. Não. É o gestão no tempo. É o aqui e agora. Então, o que eu posso fazer agora, para que eu consiga ter os resultados que eu quero, conseguir a vida que eu espero, o sucesso, a riqueza, a saúde, o corpo que eu desejo. Mas o que eu posso fazer hoje? Ah, mas demora. Demora sim, mas o primeiro passo tem que ser dado. Entendi. E como que a gente faz isso na prática? Lógico, você vai passar as dicas daqui a pouco. Eu vou passar as dicas daqui a pouquinho, mas assim... Mas assim, como que eu dou esse primeiro passo? Porque muitas vezes não é simples, a pessoa não sabe nem por onde começar. Às vezes a gente não sabe nem o que a gente quer. Nem sabe o objetivo que tem. Na verdade, parece que existe. Eu costumo dizer que é o cometa do tempo. Sabe quando você deita na cama e de repente vem aquele cometa assim na sua cabeça e fala Nossa, eu precisava ter feito isso. Eu gostaria de ter feito isso. Só que você já está deitado. Você vai abrir o chuveiro também, parece que vem um outro cometa na sua mente. Você fala, nossa, eu não fiz isso, eu devia ter feito. Eu derruba as coisas nessa hora, bate a cabeça no chuveiro. E aí você não tem onde anotar, você acaba esquecendo e passa dias, passa as horas, você não realiza. Então, o mais importante de tudo, talvez o primeiro passo, é que você tenha um tempo definido, bloqueado na sua agenda ali, talvez um domingo à noite, antes de começar a sua semana, para que você descarregue tudo o que está dentro de você. Porque está tudo na sua cabeça o tempo todo. Eu quero fazer isso, eu quero realizar isso, eu quero comprar, eu quero vender, eu quero... Está uma bagunça. Mas você precisa descarregar. Pegar uma folha ou alguém que te ajude a escrever, você vai falando e descarregar tudo o que você tem na sua cabeça. Aí você consegue ter um quadro, um mapa mental daquilo realmente que você precisa e tem muita coisa que está ali que talvez você nem precise fazer. É verdade. E pode ser feito no celular também ou você aconselha lápis, papel, caneta? É diferente? Porque às vezes o celular... Na verdade não tem uma... Porque está ali sempre com a gente, né? É, ele está sempre com a gente. É mais fácil para notar. Aplicativos, agenda, calendário, você consegue se organizar, inclusive com alarmes, para começar e terminar, porque as coisas tem que ter hora para terminar também, senão a gente não termina nunca, a gente vai empurrando, né? Mas tanto o aplicativo quanto a agenda física, elas são ferramentas e instrumentos efetivos para gestão de tempo. Tá, e hoje tem, gente, aplicativo para tudo, né? Tem aplicativo para você beber água, tem aplicativo para tudo. Eu vi ontem um aplicativo, depois eu vou mostrar para vocês, para falar com o gato. Você já viu isso, Douglas? Ele traduz o que você fala na língua do gato. E aí o gato entende o que você fala. Não sei se é verdade isso, eu vou checar, depois eu passo para vocês. Ou seja, toda nesse exemplo para dizer que a gente tem, né? Todas essas ferramentas, a nosso poder ali. Eu gosto, às vezes, de escrever mesmo. Porque às vezes, você já percebeu? Você sabe escrever ainda? Eu não sei se você escreveu. A mão, a caligrafia. A mão, a mão, letra. Você sabe como que é a sua letra? Pois é, a gente está tão acostumado a digitar, né? E às vezes eu gosto de pegar esse tempinho, porque é um momento de silêncio. Sim. E eu acho que é nesse momento de silêncio que as coisas vêm, não são, Pedro? É, exatamente. Você precisa ter um tempo reservado para pensar em você mesmo. Em tudo que está na sua mente, num canto, em silêncio, num lugar reservado. Sabe? Para que você olhe para o seu mundo. O que eu realizei até agora, sabe? Tudo o que eu fiz na minha vida nos últimos dias, nos últimos meses ou nos últimos anos. Isso pode ser médio, curto ou longo prazo. Longo prazo, exato. É que trouxeram eu estar no estado que eu estou. Num estado de saúde, num estado emocional. O meu casamento, como é que está? A criação dos meus filhos, como é que está? O que eu fiz até agora? É essa reflexão que ela é muito importante. Ela, na verdade, é o passo principal. Aquilo que antecede a tomada de decisão. E o que está faltando ali? O que está faltando? Você entender quem é você. Porque você tem os resultados que você plantou. A autorresponsabilidade, ela está extremamente ligada aos seus resultados de vida. Porque a gente vai ter a frustração, a gente tem um ciclo da frustração. Eu não realizo, eu não faço. Mas por quê? A culpa é de quem? O ser humano, ele tem PHD. Eu imagino que talvez ele já nasça com essa qualidade de dar desculpas. De ser a vítima da situação. Ah, eu não fiz por conta disso. Ah, porque choveu. Ah, porque está frio. Porque o marido, a tia, a avó, o governo, enfim, quer falar de várias coisas, mas não puxa a responsabilidade. Sim, está ruim, mas o responsável sou eu. O que eu vou fazer agora para melhorar? Essa definição, essa clareza, ela é muito importante. Perfeito. Daqui a pouco a gente vai colocar tudo isso na prática, tá bom? No próximo bloco eu vou lá para a cozinha porque tem bateu a fome. Já voltamos já. Voltamos com o SBT e você. E, gente, vamos falar a verdade. Essa época do ano é uma delícia, não é? Ah, e a confraternização para todo lado, todo mundo se abraçando, né? Um monte de motivos para encontros e, claro, como bons brasileiros, nós gostamos de churrasco e queremos agora também. E o Proença aproveitou para deixar umas ofertas exclusivas para a gente festejar sem pesar no bolso. Olha só. Quarta da Carde, Proença Supermercados. Tudo com a procedência do açougue do Proença. Ponta de peito, Clube Proença, R$19,98. Perdeu suíno, R$8,99. Paleta suína, R$7,99. Linguiça frimeza, R$14,90. Quarta da Carde, Proença Supermercados. Bom demais, né, galera? Agora é só você correr para o Proença Supermercados mais próximo de você e aproveitar todas as ofertas da Quarta da Carne. E não tem só promoções no açougue, não, viu, gente? Todas as lojas estão recheadas com as melhores promoções para esse final de ano. Proença Supermercados é o seu supermercado para economizar e encher o carrinho. Voltamos com o SBT. Opa! É aqui! Bateu a fome, gente! Já estou no outro estúdio. E, ó, hoje a gente vai fazer uma baita de uma salada gostosa. Uma saladona cremosa. Eu gosto muito da salada porque ela pode ser feita de várias maneiras. Ela é universal, democrática, acho que é a palavra. E você gosta de alguma coisa, você coloca. Você não gosta, você tira. E aí fica boa do mesmo jeito. Anota aí os ingredientes para você fazer junto com a gente essa salada gostosa. Olha só que legal! Você pode pegar um maço de alface. Essa alface pode ser americana ou não, tá? Aqui a gente colocou, mas aí vai do seu critério. Você pode pôr uma lata de milho cozido, já aqueles também de latinha, mais fácil. Um pepino japonês, que o pepino japonês pode comer com a casca, então ele vai bem em saladas. Um pacote de tomate cereja. 300 gramas de frango desfiado. E muito mais, ó, vai mais coisa. Vai duas colheres de parmesão ralado fresco. E para o molhinho, um copo de iogurte natural, o suco de meio limão, uma colher de sobremesa de mostarda, sal, pimenta e azeite. Bate uma fotinho aí da sua TV. Boa! E vamos fazer juntinho. Lógico que aqui já está tudo lavado. No Bateu a Fome de quarta-feira é mais uma dica especial para você aí na hora que bater a fome fazer alguma coisa gostosa. Beleza? Então já está tudo lavado, higienizado, salada eu já dei uma pequena cortada, o pepino também em fatias fininhas, o tomatinho cereja pela metade. Ó, salada fica bonita, né? Tá, ok. O franguinho, gente, também já está prontinho. Claro, né? Ele já está refogadinho. Aqui para ficar dessa cor a gente coloca um pouquinho de páprica e eu refoguei ele com alho. Combinado? Vamos começar pelo molho. O molho é esse copinho aqui de iogurte natural que a gente vai coalhar com o suco do meio limão. Né? O limão no leite, ele vai coalhar, ele vai azedar esse limão. E a gente vai misturar bem aqui para ele ficar mais cremoso ainda. Fácil, hein? Aqui a gente também vai colocar a colher de sobremesa de mostarda. Você pode usar também aquela mostarda de jom, que fica mais gostoso ainda, se você tiver aí. Só para dar uma pequena temperadinha. Nesse molhinho também vai sal. Não põe muito, porque já tem sal no frango e já tem sal aqui, ó. No parmesão que a gente também vai colocar. Mexe, mexe, mexe. Azeitinho. Nesses molhos precisa ter. E que legal, né? Porque o iogurte, gente, é um negócio que eu sempre tenho lá na minha geladeira, porque ele é tão versátil, ele é gostoso, né? Ele custa 3 reais, mais ou menos, o iogurte basicão, né? Tem desnatado, tem o integral, ou seja, ele é... Também você pode usar, tomar com uma banana, pode tomar com um pouquinho de açúcar. Aí até na salada também, por que não? Pimentinha do reino. E o nosso molhinho está pronto. Por isso que é uma saladona cremosa. Tá? Deixa ele lá e vamos para a salada. Ó. A alface americana, ela é mais crocantinha, né? Então ela vai bem nessas horas. O frango já pronto. Legal, que a gente já coloca aqui uma proteína também, né? Aqui. Tá bonitinho. Tô na dúvida aqui se eu misturo tudo ou se eu deixo assim, que tá tão bonito. Ah, esqueci de pôr o parmesão no molho, gente. Vai também o parmesão. Duas colheres de sopa de parmesão ralado, tá? Que é esse daqui. Eu esqueci. Ele também vai no molho. Ficou aqui me olhando, falando, pô, e eu não vou? Vai sim, filho. Vai sim. Aqui. Hum, eu molhei. Ok. Ah, agora sim. Eu vi que tá faltando alguma coisa. Pronto. Não vou pôr todo o frango, não, porque eu acho que vai ser muito. Aqui tem aqueles pacotinhos congelados, sabe? Que o frango já vem desfiado, tá? O milho. Gostava tanto de você, gostava tanto de você, gostava tanto de você. Isso, adoro. Tudo que tem aqui eu gosto. Tomatinho. E o pepino. Tôs. Ok. E agora a gente entra com o molho pra fazer a lambuzira. Aí vai a teu critério. Como eu falei, pode deixar desse jeito. Daqui você põe no prato e põe o molho no prato. Ou a gente já faz a melequeira com tudo. E vai ficar bom do mesmo jeito. Ai, gente. Não sei. Tem gente que detesta a salada, né? Não curte. Eu gosto. Eu gosto. Mas tem que ter bastante coisa. Eu acho que tem que ser... Quem não gosta de comer salada é porque não tempera direito. Eu acho que se puser um tempero bem gostoso, a salada fica muito boa. Ela fica muito boa. Gente, comer salada faz fazer cocô. Vai no banheiro mais vezes. Você é mais feliz. Você é mais feliz. Se vai cocô, você é feliz. Entendeu? Fechou? Vamos misturar. Hum. Hum. Tá. Bate. Eu acho que prestando salada aqui, eu tinha que pôr duas de... Dois iogurtes, tá? Porque aqui eu tô com pressa, né, gente? Que eu tenho que voltar lá pro estúdio. Mas você, na sua casa, você vai misturar isso aqui tudo com muita paciência e calma. Pra que esse molhinho pegue em toda... Em todo o franguinho, principalmente, né? Ó, que bonita. Essa alface tava muito bonita ontem lá. Muito bonita. E é legal, eu gosto dessa alface aqui, porque ela dura. Ela dura na geladeira. Se você tirar ela da... Do... 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 Da bolinha, né? Lavar. Colocar num... Num pote na geladeira. Isso. Ó. Ai, que fome. Ué! Ah, ué! Vou dar um prato bonito aqui pra mostrar pra vocês. Ó. E aí, hein? Vai dizer que não dá apetite, ó. Não abre o apetite. Ó. Que gostoso. Vamos ver se ficou bom, né? Vamos ver se ficou bom. E aí, vamos ver se ficou bom. Nossa, que delícia. Hum! Parmesão. Dá pra sentir muito. Pode fazer aí, que você vai curtir, tá? Segunda dica da mala da Miri, enquanto eu bato a minha saladinha aqui. O que tem aí dentro da mala faz barulho. Eita! Faz barulho. SBT e você, volta já. Voltei, eu tava conversando com os meninos aqui, que a salada fica muito boa, viu? Você viu? Com iogurte diferente, né, gente? Bom, viu? Pode comprar, baratinho. Tô conversando com o Pedro aqui a respeito da organização do tempo. Ele já deu uns toques. O porquê, né? Que a gente, às vezes, usa o nosso tempo de uma maneira meio errada. Porque eu já ouvi falar até do ócio. Mas o ócio com qualidade, né? Aquele ócio que traz uma tranquilidade. Um ócio numa leitura. O ócio num passeio no parque. O ócio num momento que você precisa de prazer também na vida, né? Mas tem algumas dicas importantes, né, Pedro? Que a gente vai passar pro pessoal? Vamos passar, sim. Vamos lá. Telão na tela, eu ia falar. Telão na tela pra você de casa organizar o seu tempo. É legal que você tire uma foto agora aí da sua televisão. Ou bata um print pra que você depois se lembre de tudo isso, ó. Faça um checklist com todas as atividades importantes. Coloque uma duração pra cada tarefa. Distribua a tarefa em ciclos. A cada finalização de tarefa, descanse por 5 minutos. E quando completar 4 ciclos de tarefa, descanse 20. Ai meu Deus, vamos de novo. Primeiro de tudo, Pedro, faça um checklist com todas as atividades importantes. Isso é diário ou aquela lista que você tava dizendo que coloca tudo? Eu acredito que é importante você fazer isso semanalmente. Uma vez por semana você colocar tudo que realmente é importante. Claro que ao longo da semana vão acontecer situações que vão ser importantes, talvez emergenciais, pra se resolver. Inclusive, essa lacuna de tempo tem que estar reservada pra resolver esse tipo de coisa. Porque a vida é, né? A vida é assim. A vida é feita de improviso. Exato. As coisas acontecem, pensa o quê? Né? Então, semanalmente você faz esse checklist. Coloque uma duração pra cada tarefa. Dá um exemplo prático pra gente, Pedro. Vai. Que tarefa seria? Dá um exemplo. A duração tá relacionada a ter um horário pra começar e um horário pra terminar. Por exemplo, uma atividade física. Certo. Não necessariamente você precisa ficar uma hora, duas horas. É o tempo que realmente te satisfaça. Tá. Mas qual é esse tempo? Você define. Isso pra mim é o suficiente. Talvez tenham pessoas que precisam ficar cinco horas na academia. Tá tudo bem, porque talvez vivam disso, né? Mas talvez você 30, 40 minutos tá o suficiente. Então, definir o momento de acabar é interessante porque você dá o check, você realiza. Entendi. Daí você fala, aquilo parece que a cabeça fala, ok, cumpri. Missão cumprida. É o pago. A gente não posta na internet aí o tá pago? Mais ou menos isso. Distribua a tarefa em ciclos. Como assim? Em ciclos. Quando você distribui em ciclos, isso tá relacionado a todas as áreas da sua vida. Então, tá relacionada a sua área pessoal, aquilo que você quer desenvolver dentro de você, o conhecimento, a saúde, outras coisas assim. A área profissional. Então, dentro do meu dia, quantas horas, quantos ciclos eu preciso ter dedicado ao meu trabalho? A área relacionamentos. Então, quantas horas do meu dia eu preciso cuidar dos meus relacionamentos, seja com a minha esposa, com o meu marido ou com os meus filhos, né? E também ter o tempo de qualidade, espiritualidade e o tempo de ósseo de qualidade e qualidade de vida, sim. Perfeito. A cada finalização de tarefa, descanse por cinco minutos, entre uma tarefa e outra. Esse descanso pode ser ficar nas redes sociais, por exemplo? É considerado um descanso? É considerado um descanso. Mas o que você vê nas redes sociais? É isso que é importante, né? Tudo bem você assistir em videozinhos engraçadinhos, se distrair com algumas coisas, mas cinco minutos? Tá. Não mais do que isso. Cinco minutinhos ali, já começa uma nova tarefa. Exatamente. É isso. É. Tá, então é quase um cronograma, né? De vida, mais ou menos. É um cronograma. É um cronograma. É um cronograma. Por isso que as pessoas têm dificuldade, porque tudo que parece que é engessado, né? Te causa dor, é difícil, eu não quero. Mas o resultado final, quando você consegue transformar isso em produtividade, em resultados de vida, é muito mais satisfatório esse colher lá na frente, do que ficar colhendo hoje pequenos prazeres que, na verdade, lá na frente vai custar caro. E esse checklist, eu tô pensando aqui, pode também ser adaptado pra cada estilo de vida? Por exemplo, uma pessoa que se sente mais confortável em fazer esse checklist à noite pro dia seguinte, ou de manhã pra aquele dia, ou semanalmente, ele pode ser distribuído de acordo com a vida de cada um? É, nós precisamos nos adaptar porque não existe uma regra geral, não existe o certo e o errado, né? Existe aquilo que faz bem pra você, pra que você depois, no final do dia, consiga chegar em casa e fazer uma pergunta de reflexão que é muito importante. Aquilo que eu fiz hoje, me aproxima ou me afasta dos meus resultados? O que eu realmente quero? Por exemplo, eu acabei, a minha meta é perder 5 quilos até o final do mês, certo? Mas hoje eu almocei 3 cheeseburgers. A pergunta de reflexão à noite é, isso me aproximou ou me afastou do meu resultado? Tudo bem, não tem nada de errado, porque às vezes tinha uma festa, um aniversário, você saiu, só que a revisão diária é muito importante também, porque você pode mudar teu estilo de vida amanhã. Tá vendo? E depois de 4 ciclos de tarefa, você descansa 20, ou seja, descansa 5 em cada um e depois fiz 4 ciclos aí, eu dou mais uma descansada um pouco maior. Sim, esse descanso um pouco maior, aí sim ele tá relacionado a um descanso de relaxamento. Você fazer uma reflexão e talvez meditar sobre a sua própria conclusão. Porque imagina só, você definiu 4 tarefas no seu dia e você conseguiu fazer as 4. Certo. Entende? Isso é quase que você tem o prêmio de descansar por 20 minutos, você é merecedor daquilo. Tá. Então receba esse merecimento, porque você concluiu, você conseguiu. Tá vendo? Não peça de culpa não, né gente? Se culpou, viu que se afastou do objetivo, tenta fazer diferente no dia seguinte, né? Terceira dica da Mala da Mira, pra você que tá acompanhando a gente aí, ó. Ai, 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 o que tem ali dentro da Mala, tem na Torre das Igrejas. Ih! O que que tem na Torre da Igreja, Dona Maria? Ai. Hum? Vamos pro intervalo, já já a gente vai ligar pra você. Meio dia 54, a gente tá ao vivasso e agora a última dica da Mala. O Papai Noel usa. O Papai Noel usa. Daqui a pouco a gente vai ligar pra você, tá bom? E hoje começa um quadro novo aqui no SBT e você, muito especial, onde o assunto será o seu sorriso. Doutora Paola Marconi, seja muito bem-vinda. Ai, obrigada, Mira. Que legal, hein? O quadro aqui vai fazer muito sucesso. Sim, eu espero que sim, tô muito feliz. Não, não tenha dúvida, não tenha dúvida. A doutora Paola já participou do programa outras vezes e agora ela vai ter esse quadro aqui, sempre, 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 pra ficar cada vez mais perto de você aí de casa, pra tirar as dúvidas, né, doutora? Sim, estou aqui pra esclarecer muitas dúvidas. Bom, vou começar do comecinho, lá pra trás. Como é que você escolheu a tua profissão, Paola? Bom, eu sou cirurgiã dentista e eu escolhi essa profissão, eu acredito que na infância já. Eu sempre soube que eu gostava da área da saúde, do atendimento, do contato próximo da pessoa, contato humano mesmo. E meu pai influenciou um pouquinho também, né, ele sempre falou de odontologia, medicina, dessa área de saúde. Ele era da área também? Não, não era da área. Ele fez uma época medicina, mas depois não continuou. Entendi. E aí você resolveu, falou, não, não vou ser médica, eu vou ser dentista, cirurgiã dentista. Dentista, ele sempre falava sobre isso. E quando eu era criança, eu gostava muito de ir ao dentista. Ah, ah, coisa inédita, né? É, é. Coisa inédita, porque a criançada não vai muito não, não gosta muito não. E aí tem algumas fotos, olha que legal, da turma da faculdade da Paola, chegando aí. Olha lá, tem saudade, Paola, quando você vê assim? Tenho. Quantos anos faz? Doze anos. É, minha turma de 2011, né, da Unirpe, aqui em São José do Rio Preto mesmo. Turma boa, grande. É mesmo, né? Ah lá, só festa. E aí, época boa, né? Muito estudo, mas muita festa também. Você tem amizade ainda com alguns? Tenho, mantenho contato com algumas pessoas, a maioria. É, que legal. É, a maioria, a gente ainda... E todo mundo seguiu carreira? Não, alguns não. Alguns não? Alguns não. Olha só, né? Mas a maioria tá na profissão. Alguns, assim, foram pra outra profissão, alguns fizeram medicina depois, outros não atuam, mas a maioria tá. E, gente, pra ter o contato com as pessoas, já tem que ter esse gostar, né? Ainda mais na área da saúde, né? É, e o dentista fica muito próximo, né, Miri? É algo muito íntimo. É verdade, é verdade. Mas é ótimo. Pros dois lados, né? Sim. Pros dois lados. E qual que é o maior desafio, hein, Paula? Ali no dia a dia, ou aprender uma técnica nova? Como é que é? Hoje, no que eu atuo hoje... Porque a odontologia, assim, a odontologia restauradora, curativa, você tira a dor de um paciente, é algo. Hoje, como eu atuo mais na parte de reabilitação, da estética, né, do sorriso, eu lido muito com a expectativa do paciente. Certo. Né? Expectativa e realidade, aquela coisa, né? Sim, sim. O que é possível e o que o paciente espera. Então, eu acho que esse hoje é o maior desafio. É você tentar ver se realmente é possível chegar no que a pessoa tá esperando. É isso. E ficar uma coisa bacana, é isso? Sim, é isso daí. E você montou seu consultório logo de cara? Como é que foi? Então, não. Hoje eu tenho um consultório maravilhoso aqui no Georgina, aqui em São José do Rio Preto. Tenho uma clínica em Mendonça, na cidade de Mendonça. Ah, que legal. Um beijo, pessoal de Mendonça. Aê, Mendonça! E não é do início, assim, que eu me formei e já montei o consultório. Então, fui trabalhar pra outros dentistas, montei uma sala aqui, dia meia, né, dividindo contra o profissional. E depois fui pra Mendonça, lá eu já atuo há 10 anos. E tive consultórios em outras cidades também, o Barana, Nova Itapirema. E hoje eu tenho aqui, São José do Rio Preto, no Georgina, e continuo com a clínica de Mendonça também. Então, foi um processo pra montar o consultório e chegar no que eu tenho hoje. É, a gente viu as imagens aí, é tudo muito acolhedor, tudo muito aconchegante, pensado realmente nas pessoas que estão lá. Porque a pessoa já vai no dentista com aquele medinho, né, Paula? Vamos combinar, né? Que vai doer, que não vai ficar legal no seu caso. Ai, não, será que vai ficar bom? Será que eu exagerei? Será que eu pedi certo? Né? É até... É uma relação de confiança muito grande. Muito grande. E o consultório, ele tá ali pra acolher mesmo. Pra passar segurança e confiança pro paciente. Gente, perfeito. E não é simplesmente ser dentista, como a doutora falou, né? É a especialidade. Como é que você falou? Não, não vou trabalhar na área clínica. Eu não vou lá trabalhar com cara e com canal. Eu vou trabalhar com estética, com essa reabilitação. Sim. É, foi um processo também, né? No começo eu atuei muito como clínico geral. Tem toda uma curva de aprendizado, né, que a gente fala. E existem as especialidades. Eu sou especialista em prótese e reabilitação oral. E existem outras, né? O ortodontista, o implantodontista, o endodontista. E ao longo da minha carreira eu fiz alguns cursos, mas a minha especialização é essa. Existem... Tem mestrado, doutorado, tem cursos rápidos, né? Hoje tem muito curso rápido de três dias, imersão, aperfeiçoamento. Eu tenho alguns, mas a minha especialização é essa daí. Gostoso, né? É muito bom. Muito legal. E como é que você sentiu essa necessidade de trazer, através de um veículo confiável como o SBT, a informação para o público de casa? Eu recebo muitas perguntas, assim, diariamente no consultório, né? Eu vejo que o paciente, ele tem dúvida. Dúvida do procedimento, muitas dúvidas. E eu recebo muitas perguntas na internet também, né? E a TV, eu acredito que é um veículo confiável, né? Então a informação, ela vem segura, né? E é isso que eu quero fazer aqui hoje, passar informações seguras para o telespectador e baseado nas perguntas que eu recebo também diariamente. Exatamente. Por isso que você tem que ficar ligado, tanto no meu Instagram, quanto no Instagram da Paola. Sim. Porque o que você mandar lá, a gente vai passar aqui no ar, combinado? A gente vê muita coisa na internet, né, Paola? E a gente não sabe até onde tudo aquilo que a gente vê é verdade. E, ó, você recebeu também muitos elogios, que eu estou sabendo, né? Sim. Na sua caixinha do Instagram. Sim. Você tirou foto aqui no SBT e o pessoal já falou, meu Deus, o que a Paola vai fazer lá? É, eu pedi para o pessoal mandar algumas perguntas também, né? Para a gente ter essa interação bacana. E junto com as perguntas, o pessoal manda sempre um elogio e isso daí enche a gente, né, de felicidade e ver que está no caminho certo. Admiração pelo seu trabalho. Tem muita gente. Inclusive, tem uma caixinha especial que a gente vai colocar aí, ó, de elogios, né? Sim. Que, ó lá, mais um, sorrir alegre o dia, viver sorrindo transforma a sua vida. É isso que te motiva? E é? Sim. É? Ah, muda a vida das pessoas? Com certeza. Com certeza. É, mexe com tudo, né, Miria? Até autoestima. Tem a dor. E a pessoa sai, assim, radiante, né? Quando recebe uma transformação. Tem mais caixinha. Vamos ver aí todos os elogios que a Paola recebeu. Inclusive, essa moça aí, que é a Luana. Isso. Conta aí a história, vai, não vou nem falar. Ó, a Lu, eu estive aqui no SBT, no Prosa na Cozinha com a Miria. E ela veio através da Miria. Ai, que legal. Um beijo. Assim, foi emocionante. Ela achava que o caso dela não tinha jeito. E ela me procurou e eu pude realizar a reabilitação oral dela, um caso de reabilitação mesmo. Então, não é só uma facetinha, um sorrisinho. É um caso mais complexo. E ela, até hoje, ela manda, ela fala e tá sempre torcendo por mim, pela Miria também. Que legal. Porque ela mandou essa mensagem aí. E a gente por ela. E a gente por ela, Lu. Fiquei feliz aí de ver a sua caixinha aí. Porque realmente as pessoas em casa, elas, quando veem algo na televisão, né, Paola, elas sabem que aquilo vem de uma fonte que já foi verificada, né? Já foi estudada antes pra chegar até o público. Sim. Na internet, a gente vê muito, sei lá, antes e depois, casos milagrosos, né? Então, é bem por isso também que eu gostaria que você estivesse aqui pra jogar esse papo bem claro com o pessoal de casa, né? É isso daí. Não tem milagre? Não existe milagre. Existem as possibilidades, o que pode ser feito, o que é indicado, o que é contraindicado, né? E os resultados reais. Certo. E cada caso é um caso, né? Então, às vezes eu recebo muita pergunta, tipo, quanto custa? Quanto isso? É, me passa, posso fazer, o meu caso dá pra fazer? Então, eu preciso de uma avaliação, cada caso é específico, é especial, né? O dente é único. É, exatamente, né? Não somos exata, né? Sim. Eu sou um mecanismo todo, né, funcionando e pra cada um é de uma forma. E eu tô aqui pra esclarecer essas dúvidas e esse quadro promete. Pra isso, né? Muito bom. Paola, eu quero te dizer que eu tô muito feliz pelo quadro, por você estar aqui, pelo teu profissionalismo. Eu acho que vai ser uma super parceria tua com o SBT, comigo. Então, seja muito bem-vinda mais uma vez, tá? E eu queria terminar mostrando mais uma vez as imagens da clínica, como tudo foi... Você acolheu a nossa equipe lá pra fazer essas imagens muito bem? Tá tudo lá, você trabalhando bonitinha, recepção, tudo muito bem organizado pra você aí de casa, né, Paola? É isso daí. Então, vamos pro próximo? Sim. Então, tá jóia. Obrigada, viu? Até lá. Eu que agradeço. Até. Até. Doutora Paola, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pela parceria. Você viu que legal, Ro? Tudo bem? Tudo jóia e você? Tudo bom. A gente tava aqui juntinho assistindo, né? Tava. Nossa, ela é super simpática. Muito, muito. E bonita, né? Vamos combinar. Mulherão, gente. Mulherão e competente pra caramba. Tem vários quadros com vários assuntos, a gente vai colocando aqui na programação. Belezinha? Beleza. E aí? E aí? Bastante gente. Tá sim, porque a Bárbara resolveu dobrar, sabe? Pra mostrar que tem menos. É, mas tem bastante. É que ela dobrou isso aqui com toda a força que ela tinha hoje, com toda a dedicação e tudo mais. Tá bom. Não, e olha, nós demos dicas fáceis. Sim. Foram super fáceis. Sim. Tinha gente chutando coisa errada no WhatsApp. Hoje é quarta-feira, final de ano. Rodrigo Pistola. É, tô no meu... Rodrigo Ariano Pistola, fim de ano. P da vida, louco pra mandar alguém pra merda. Vai, vai. Não, não, é espírito natalino, espírito natalino. Sim, me mandou a tarde. Peguei, eu segui. Não vou nem falar como quando eu falo. Vai. Vamos ver pra que cidade nós vamos. Meu Deus, eu já quebrei tudo. Depois eu arrumo. Final de ano. Votuporanga. Bianca. Bianca. Fica perto do seu celular, abaixa a sua televisão aí, Bianca, que a gente vai telefonar pra você, fé de Deus. Vê se acerta e não chuta o que tem aqui na mala que o Rodrigo tá pistola, hein? Nossa, não, tá muito fácil. Tá muito fácil. É, que letra da Bárbara, você consegue entender o que que é isso? É, muitos anos de convivência, né? Pelo amor de Deus, hein? Eu fiz faculdade com a Bárbara, era pior. Eu fiz faculdade com a Bárbara, era pior. Eu fiz faculdade com a Bárbara, era pior. Como é o nome da menina? Bianca. Alô? Alô? Oi. Quem fala? É a Bianca. Oi, Bianca, tudo bem? Tudo bem. Com quem que você tá falando? Ó, a telespectadora da semana passada errou meu nome e não ganhou a caneca. Com quem você tá falando, Bianca? Ai, meu Deus. Não sabe o meu nome? Ai, eu não sei o nome. Nem o meu? Ai, eu não sei. Uma Bianca! Eu desligava na cara dela. Ai, eu não vou. Eu sou educada. Tudo bem, é a primeira vez que você tá assistindo o programa? Ai, eu tô em novo serviço. Ah, então tá perdoada. Ah, mas o nome do quadro é Mala da... da Maria. Ai, Bianca. Ai, tudo eu aqui me acostumou. É mira, Bianca. Ai, que... Foi muito bom, Bianca. Adorei. Ai, você vai pros erros da sexta-feira. Ô, Bianca, o que que tem na Mala da Maria? Um garfo. Não! Bianca! Bianca! Um beijo pra você, gata. Beijo, gata. Você arrasou, mas não é. Vamos pegar aqui pra mostrar o que que é. Geralmente não tem garfo na toa da igreja. Bianca, um beijo. Bianca, obrigado pela audiência, viu? Até mais. Fica com Deus. Feliz Natal. É, sacana, viu? Não acredito que eu perdi. Ai, filha, nem o nome do negócio você sabe. Beijo. Gente, eu amo esse programa. A Bianca é de aquário. Prazer, Maria. Valeu, Maria. Ai, minha mãe me falou isso. Antônio. Antônio, despede do público, Antônio. Obrigada, Pedro. Valeu por hoje, viu? Eu agradeço a sua participação. Obrigada. Até a próxima, viu? Ao vivo é assim, não é? É assim, maravilhoso. É assim, maravilhoso. Maravilhoso. Beijo, gente. Obrigado. Deixa eu chamar o nosso amigo Zan. Manda um beijo pro Zan. Ai, tá doendo. Quarta-feira que eu volto. Quarta-feira que eu volto. Como é que é o nome dele? É Fábio Zani? Fábio Zani. Deixa eu falar com o Fábio Zani. Fábio Zani, você gosta de salada, Fábio? Ô, Maria, como salada assim. Não é minha favorita, não, né? Fica uma carninha, mas como salada. Gente, cadê o Zani? Não tô ouvindo ele. Gente, a Maria. Mala da Maria. Não tô ouvindo ele. Mala da Maria. Pensa, pensa, Zani. Bom, acho que nem na emissora certa, acho que ela sabe que ela tava, tadinha. Mas ligou a TV, ela tava trabalhando. Vamos dar um desconto. Tá certo, tá certo. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Desculpa, eu tô numa crise. Zani, é com você. Boa, Lira. Tchau, gente. Até amanhã. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.